E a bola da vez agora são os Red Dragons, eu vou falar um pouco dessa linha que eu conheço já há algum tempo, desde 2010 que eu já tenho essa linha e se tornou muito popular aqui no Brasil, lá fora nem se fala lá na Ásia, é um dos peixes mais populares. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui um livro que eu tenho, chama Goopies Keep and Breeding Them Captivity, esse livro é do Homer Mozart, eu trouxe esse livro aqui por volta de, aliás, 96, esse livro é de 1996, eu comprei o livro em 1996, publicação de 1996, distribuída nos Estados Unidos pela TFH e interessante que eu vou mostrar aqui para vocês as fotos do livro, onde já eram mencionados linhas de dragons nessa época. Logicamente que os peixes já eram bem diferentes das linhas que nós temos de dragons hoje, vocês vão ver aí que os dragons dessa época eram peixes que tinham menos concentração de genes e eles se pareciam muito com os cobras, os king cobras, que eram conhecidos na época, né? Que na verdade, eu já conversei com vocês aqui a respeito, o king cobra é o snake skin mosaico, né? Com zebra, muitos com zebra. E esse peixe, ele tomou um rumo de desenvolvimento, porque a gente sabe que comercialmente falando, quanto mais cores a gente tem no peixe, mais interessante fica para quem vende em lojas, para quem vende, para pessoas que tem criação em lagos. O dragon, ele tem uma concentração de cores muito interessante, porque ele tem vários genes acumulados ali, ele tem platinado, ele tem metal, ele tem o gene tuchedo, tem rosetas, entre outros genes que o tornam um peixe singular. E o sucesso dele no Brasil veio com as importações, eu, como eu disse para vocês, eu trouxe o primeiro dragon em 2010, e na época ele não era tão conhecido aqui no Brasil. Era uma linhagem que não tinha muito atrativo, porque não tinha ainda aquelas dorsais gigantescas, né? Como desse peixe aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o dragon é um nome comercial, é um peixe que foi desenvolvido nas fazendas de criação, tanto de Singapura, quanto na Tailândia. E esse peixe, ele foi se tornando um peixe muito, mas muito cobiçado pela quantidade de cores, né? E as caudas são... A gente tem dragons delta, a gente tem dragons half moons, que são peixes lindíssimos, e temos no Brasil hoje uma variedade muito grande. Aqui na minha criação eu desenvolvi várias linhas de dragons, e é muito interessante porque eu me apaixonei com essa genética, exatamente pelo fato da grande variação, né? Você tem aí os dragons com a cauda vermelha, os dragons com a cauda laranja, os dragons com a cauda verde, a cauda amarela, os dragons com a cauda roxa, a cauda azul. O platinado dele pode ser amarelo, pode ser prateado, ele pode ter roseta, ele pode ter os hebrinos, e a cauda, ela pode ser filigrana, ou alguns tem aí com caudas leopardo, já falei disso aí no último Fistur, em que eu conversei com vocês aí a respeito dos mosaicos, né? Então, o dragon, ele tem essa infinidade de cores e padrões, fora isso, quando falta um gene numa cria, você pode ter um mosaico, você pode ter um dragon simpatinado, você pode ter um dragon com mais rosetas, aqui eu já tive dragon sem o gene HB, ele se torna um tiger, que aí a gente percebe a proximidade genética dessas linhas, né? Porque o dragon seria o suprassumo, seria a concentração de todos esses genes em um só peixe, então ele, quem cruza dragon com o snakeskin tem ótimos resultados, eu tenho aqui um snakeskin, saiu de dragon, lindíssimo, estou voltando ele nas linhas de snakeskins, está saindo peixes gigantes, peixes muito bonitos, eu já tive tigers vindo de dragons, filigranas, já tenho dragons deltas, com raio dorsal, a dorsal já quase paralelogramo, o dragon hoje ele é utilizado para cruzamento com diversas linhas, né? Por exemplo, com snakeskin, a fêmea de dragon é muito compatível com snakeskin, com grass, eu já fiz todos esses cruzamentos, afinal de contas são 10 anos brincando com os dragons, né? O nome, como eu estava falando, o nome dragon é porque um dragão, a gente sabe, é um animal aí mitológico, né? Endeusado aí no Oriente, a gente vê os dragões em todos os lugares que a gente vai, tem dragões, né? No telhado tem dragão, nas paredes tem dragões, e faz parte da cultura oriental, o dragão que é um ser mitológico, então é uma forma de homenagear, né? Essa linha. E no Brasil, em pouco tempo os dragons se tornaram realmente muito populares, e hoje está aí no topo da nossa lista aí de peixes mais criados no país, né? Então é um peixe asiático, é um peixe que, por exemplo, não tem muita entrada nos Estados Unidos, tem os seus problemas também, porque às vezes a gente vê dragons aí com pontos de desequilíbrio muito grandes, e com uma corcunda muito arqueada, peixes muito Ralph Moons, muito, assim, com o porte mais desenvolvido, hoje eu tenho dragons de machos, com 7 centímetros, então eles vão com a idade, muitas vezes acima de 5 meses, eles começam a dar a ligeira arqueada, então é um problema, se você olhar o dragão assim, a dorsal dele está um pouco mais recuada no ponto de equilíbrio, então ele começa a nadar um pouco arqueado, peixes jovens não tem tanto esse problema, é um fator aí que vocês devem estar sempre atentos na sua seleção, tá? Logicamente que aqueles que arqueiam com a idade é mais difícil, mas aqueles que já, desde pequenininhos, você já vê que estão meio arqueados, ou com a cabeça achatada, esses devem ser descartados, tá? Como eu disse para vocês aqui, eu tenho diversas linhas de dragons, eu tenho dragons com fechamento todo metalizado, ou seja, eu chamei de full dragon, foi um cruzamento que eu fiz lá atrás, com uma linha que tinha o metal, e eu consegui fazer o peixe preto com a cauda dragon, e eu tenho dragons também com característica de corpo, com platinado amarelo, com platinado branco, platinado meio esverdeado, com as rosetas mais salientes, mas assim, o que eu mais admiro nos dragons é o formato também. Os peixes Ralph Moon, que vem dos dragons, são muito lindos, e os dragons hoje, em mundiais, eles costumam ganhar bastante prêmios. Recentemente, em Taiwan, com dragons, eu trouxe dois prêmios, no Mundial de lá. Então, assim, é um peixe que tem muita premiação, porque ele já é um peixe bem selecionado, vamos dizer assim. logicamente que você tem, hoje, peixes tailandeses, por exemplo, que não tem um Ralph Moon muito saliente, eles tem um meio Ralph Moon, vamos dizer assim, não é aquela meia, meio círculo, né, do Ralph Moon, são peixes que tem, que não são deltas, e não são Ralph Moons, outros quase Ralph Moons, então, assim, o dragon, assim como o mosaico tailandês, o tiger tailandês, vocês devem selecionar os peixes ou para a delta, ou para a Ralph Moon, né, para a competição, claro, pessoas que não gostam de competir, ou que não tem interesse em competir, e gostam dos dragons, somente pelas cores, né. Um cruzamento muito bom para fazer com dragons, como eu disse para vocês, como ele é o suprassumo, de várias linhas asiáticas, ele tem compatibilidade com quase todas, então você cruza bem dragon com snakes, que o cobra, com tiger, você cruza bem dragon com glass, você cruza bem dragon com... com o mosaico, né, e vão quebrando aí a consanguinidade desses peixes que vieram poucos para o Brasil, mas que devido a essas opções, né, o ejamblau também, um excelente peixe para vocês colocar a cor azul nos dragons, e vão brincando, dos dragons você tiram tigers, vocês tiram mosaicos, e é um peixe que eu recomendo aí para todos que gostam de gupes, aqueles que estão iniciando, é muito fértil, normalmente dragons são muito férteis, e muito resistentes, né, peixes para realmente criar em tanque, em criações comerciais, ele é um peixe que suporta bem isso daí, né, a própria origem dele, e o dragon também tem a característica asiática de você ver por cima, e você agradar muito as cores, né, você ver que é peixinho no sol por cima, é muito bonito você ver o dragon de cima, né, então, é isso que eu tenho para dizer dos dragons, e, mais do que ninguém, eu sou aficionado por eles, toda vez que eu vejo um excelente exemplar de dragon, isso me enche os olhos, e, como eu disse para vocês aqui, eu tenho na minha estufa, várias cores e tamanhos de dragons, com formatos diferentes, e é um peixe que te dá todas essas possibilidades, né, então, eu aconselho a vocês aí, estarem brincando com os dragons, que vocês vão ter boas surpresas, com os genes que ele carrega, ele carrega genes que, são genes, que a gente fala, que aparecem, e tem os genes que não aparecem, e que vão aparecer somente, quando você faz um cruzamento, então, quando brincamos de cruzar dragons, vocês vão ver que terão aí várias surpresas, né, hoje eu tenho o tuchê do dragon, que é o Ralph Black Dragon, que tem até na foto aqui no livro, né, e, esse livro aqui que eu vou estar mostrando para vocês, vou estar tirando as fotos, vou estar passando aqui do lado, fotos de dragons na linha do tempo, até chegar hoje, no que nós temos hoje de dragons, e, nas viagens que nós fizemos lá na Ásia, podemos ver, vários tipos de, de dragons, né, vimos lá dragons vermelhos, dragons azuis, é, dragons sendo vendidos lá no mercado chatu-chatu na Tailândia, muito interessante, e, assim, é, é um peixe que, está presente hoje aí, tanto no Brasil, América Latina, quanto na Ásia, Europa, alguns criadores também tem dragons, gostam muito, né, Portugal, eles falam os dragões, né, então é isso, pessoal, obrigado mais uma vez, até a próxima.